A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ai tenhah cantar Ai tenhah cantar A gente não toma penteo, mas é uma barriga. A gente não tem que iria, mas não toma, e só de panorama para que vai parar. Ai, ai, aia, a unha nozaria. Ai, ai, aia, a unha nozaria. Não tem que iria, não tem que iria, não tem que iria. Ah, isso é isso. Não traz a porra. O Bústos 한땕iu jura. Aa, é isso que nem faz? Isso não está trato, não tem que iria. A gente não joga pra-sa que vai parar. Ei, ai, 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 ali. Nossa parceira. Fui rotou. Não, nunca... E esse é lá e não vinha mais Foi criado por um ser rejeitado Mandei a ideia de tudo que tinha feito crescimento E esse jeito é o que eu estou habituado Hoje sou homem e não é cheio Mas eu ensino em casa do meu mamar Dos peitinhos da pequinha E eu gosto de mamar Uma peita da pequinha E eu gosto de mamar Dos peitos da pequinha Eu gosto de mamar Uma peita da pequinha E eu gosto de mamar Despeita da pequinha E eu gosto de mamar Uma peita da pequinha Uma peita da pequinha E eu gosto de mamar Graduate da pequinha E eu gosto... E a quantidade do casil Col田! E o cristiano... Música O que me feita, que me envia no aula, era porque eu já me queria. Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite, fui criado que nunca tinha rejeitado. Na minha filha tem tudo que tinha mesmo crescido, fica de jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma caritinha e faço-me a namar. Os peitinhos da cozinha, eu gosto de namar. Os peitos da caritinha, eu gosto de namar. Os peitos da caritinha, eu gosto de namar. Os peitos da caritinha, eu gosto de namar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL